Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia! E aí, pessoal? Quem tá chegando aí, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Pessoal, hoje nós vamos cortar essas peças, né? Que eu fiz um reaproveitamento desses restinhos de juta aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é super fácil, tá bom? Bora lá? E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, viu, gente? Deixar aquele comentário legal aí e me dizer a cidade de onde vocês estão vendo, viu? Bora lá comigo? Bom, pessoal, é super simples. Eu já cortei algumas aqui, ó. E essas pecinhas vão formar flores, folhas, né? O que a gente tiver é a criatividade, né? Então, o que a gente faz? Pega uma tesoura que você já tem o costume de cortar. Tá? Aí, você só vem aqui, ó, contornando o barbante. Podia ser cinzal, podia ser uma linha colorida, viu? Não tem problema, não. Olha, aí fica assim, ó. Bem feitinha, bem arrematadinha. Cortar mais um aqui pra vocês verem. Não tem segredo nenhum, não, ó. E uma dica que eu vou dar pra vocês, gente, não joga esses pedacinhos fora, não, viu? Você pode destacar, ó, que eles vão virar pequenas linhazinhas, que depois você pode fazer algum tipo de acabamento com ele, algum tipo de enfeite com ele. Essas linhas aqui, ó, são bem reaproveitáveis, viu? Não joga fora, não. Que dá pra fazer cabelinho, dá pra fazer vários tipos de enfeitinhos aí nas nossas peças, viu? Tudo no artesanato é reaproveitado. Muitas vezes, aquele pedacinho pequenininho que você acha que não vai fazer nada com ele, vai te render uma peça legal, viu? Aí, esses aqui, a gente vai separar as pétalas. Pode fazer folhas também, o tamanho que você quiser, viu? O tamanho que eu vou usar no artesanato depois vai ser desse tamanho, então eu já vou deixar assim, ó. Além de ser um trabalho muito gostoso, muito relaxante. Esse barulhinho da tesoura, gente, é tão gostoso. Eu amo, olha que delícia o barulhinho. Fala que não dá vontade de cortar, gente. É muito gostoso, não é? E fica muito bem feitinho, gente. Vou cortar uma flor aqui pra vocês verem, ó. Cortar essa daqui, ó. Olha. Fica bem feitinho atrás, ó, com a cola quente. Nossa, é uma benção no artesanato, viu? Aí, o que você vai fazer? Você vai e recortou normalmente a flor. Ai, eu amo esse barulhinho de tesoura cortando, gente. Se descolar algum pedacinho igual aqui, ó, é só passar a cola quente e colar de novo, viu? Não tem segredo nenhum. Que muitas vezes, talvez, na hora que você foi colar, não colou direito. Ou a cola, a linha arredou pra frente ou pra trás, né? É só fazer os arremates. Igual aqui, ó. Descolou, tá vendo? Porque ele não foi colado direito. Aí, eu só passo a cola quente aqui de novo e colo. Olha, gente, que flor maravilhosa que ficou. Fora que sobrou mais, eu vou juntando aqui, né? Pra guardar. Vou colar mais uma florzinha. Olha, gente, maravilha, viu? Maravilha mesmo. Quem gosta aí de artesanato, curte, gente, todo mundo é capaz, viu? Tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho jeito pra arte. Tem sim. Cada um tem um jeitinho, cada um tem um traço. Basta você descobrir o seu, viu? Vai fazendo. Tudo na vida é persistência. Tem que persistir, tem que treinar, tem que fazer. Tem que errar, tem que aprender a fazer de novo. Não desista, viu, gente? A motivação, o esforço. Não liguem pra críticas, que críticas fortalecem. A gente tende sempre a melhorar. Principalmente se a crítica for construtiva, vim, né? Vim daquelas pessoas que realmente te querem bem, querem te dar aquela força. Viu alguma coisa que você não viu? E te dá aquele toque, né? Com todo carinho, com todo respeito. Nossa, muito bem-vindo, viu, gente? Críticas construtivas, né? Que lembre-se, que muitas vezes, o que é fácil pra mim, talvez pode ser difícil pra você, né? Então, o que é que você tem que fazer? Tem que respeitar o outro. Tem pessoas que fazem coisas belíssimas, coisas difíceis, né? Não quer dizer que você não é capaz também, não. Todos somos capazes. Basta a gente um dia tentar fazer, né? Olha que lindo, gente. Aí vai cortando, né? Olha que delícia. Estamos batendo papo aqui, cortando essas pétalas. E eu queria saber, gente, me comenta aí embaixo se vocês têm algum sonho. Aqui no canal eu sempre falo, gente, os sonhos são pra correr atrás. Eu sempre tô correndo atrás do meu. Eu sempre tô tentando, sabe, gente? Me fortalecer de todas as formas. Fortalecer meus amigos. Mente positiva, né? A vida tá difícil, tá? Mas se a mente da gente não tá doente, não tá estragada. E se tiver também, vamos pedir ajuda, né? De pessoas que gostam da gente, que querem a gente bem. Muitas vezes, você não tá bem num dia, aí você senta perto de alguém, bate um papinho gostoso, né? Ou muitas vezes a pessoa te dá aquela liberdade. Você fala, sou fulano, hoje eu não tô legal. Tô precisando tanto de um apoio emocional, de alguém que me ouça. Ó, gente, tem muita gente aí, viu? Que eu tenho certeza que vai ajudar. Muitas vezes, quando a gente conversa com um amigo, com uma pessoa querida, com uma pessoa que tá disposta a ouvir a gente. Aquele peso, né? Fica menor. Porque só de pôr pra fora, aquele mal que a pessoa tá sentindo, ajuda tanto, né, pessoal? Eu sempre falo que a melhor forma que tem de você melhorar é tirar a dor que tá de dentro de vocês, né? Um desabafo. Se você não tem ninguém pra conversar, pra desabafar, escreve. Pega um caderninho lá, escreve o que você tá sentindo. Que só de você pôr pra fora, aquilo ali, ó, vai embora, né? Como se diz, né? Você dá uma descarga naquelas coisas ruins que tá dentro de você, né? Você manda embora, gente. Manda embora todo o mal, todo o pensamento ruim, toda a angústia, toda a dor. Põe pra fora. Escreve. Se você não quer escrever, se você não tá com vontade de escrever, sai pra fazer uma caminhada. Senta em algum lugar gostoso, em meio à natureza. Se não tiver natureza, uma janela, um prédio, algum lugar que você tiver. Olha pro céu e vê como Deus é maravilhoso. Como Deus pensa na gente. Como Deus nos dá uma paisagem linda. A cada dia, né? A cada dia, Deus nos dá uma tela com esse céu maravilhoso. E muitas pessoas não prestam atenção, né? Olha que lindo, gente. Aqui eu tô formando uma flor, olha. Olha que bacana. Aqui tem várias formas de você montar arranjos com essas pétalas, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele joinha, viu? Se inscreva no canal. Me diz aí se vocês gostaram do bate-papinho rápido. Quem quiser vídeos aí, ó, de motivação, de conversas, né? Ou lives, né? Que quiser conversar comigo. Fala assim, ô Du, faz uma live aí pra gente conversar, tá? Comenta aí no canal que eu vou ter o maior prazer de falar pra vocês. De tentar ajudar um pouquinho dos meus amigos. E ser ajudada também. Porque quando a gente ajuda, a gente está se ajudando também, viu? Então, bora lá ser feliz. Correr até as opções. Até o próximo vídeo no canal. Se Deus quiser, meu, muito obrigado. Beijo no coração de todos vocês. E bora lá reciclar, fazer artesanato.